A paz do Senhor Jesus seja convosco, meu amado do Pai e minha amada do Pai. Ei, eu tenho uma resposta de Deus para o teu coração. Em Efésios 3,20 diz assim, O Senhor vai lhe dar além do que você pediu. Ei, o Senhor vai dar muito mais do que você pediu. O Senhor vai te dar muito mais do que você espera de Deus. O Senhor vai te dar muito mais do que você possa imaginar. Quando Deus prepara algo para nós, o Senhor capricha. Ele faz tudo nos mínimos detalhes e o Senhor dá o melhor para seus filhos. É como nós que damos o melhor para os nossos filhos. Assim é Deus conosco. Ele dá o melhor para nós. E eu quero te dizer que além de Ele te dar o melhor, o Senhor ainda vai dar além do que você pediu. O Senhor vai dar muito mais do que você possa imaginar. Mas Deus só quer uma coisa de você. Mantenha a fé. Continua a crer que o Senhor vai fazer. E Ele vai fazer na tua vida. Toma posse. Em nome de Jesus.